Bom dia, nação! Aliás, não é um bom dia, né? Ontem, mais uma vez, o Bahia não venceu o seu jogo em casa. Atuou em 2x2 com o Cruzeiro, com a atmosfera perfeita, né? Um ambiente maravilhoso, casa cheia, enfim. E o Bahia continua jogando o mesmo futebol, frágil, limitado, passando uma única certeza para o seu torcedor, é de que, dessa maneira, nós vamos para a segunda divisão. Não há um pensamento... É impressionante esse tempo inteiro que o treinador não ajustou sequer o sistema defensivo do Bahia. Eu espero, espero mesmo, e vamos estar cobrando, que na janela, agora em julho, a diretoria do Bahia faça, no mínimo, o seu papel. Com competência, porque até agora não demonstrou isso. Contratando bons jogadores, jogadores com muita qualidade, para vestir a camisa do Bahia. E tirar o Bahia da situação que está. Péssimo mandante. Perdemos o respeito dentro de casa, infelizmente. Vocês viram aí palavras de Bobô, não é? Cracaço do passado, que jogou no Bahia. Campeão brasileiro em 1988, pelo Bahia, tá? Se Bobô fala, galera, Bobô tem respaldo, né? E eu preferi começar esse vídeo com o Bobô falando, porque sempre que eu venho aqui falar, a galera fala que eu fico secando o Bahia, que eu não entendo nada de futebol, que Renato Paiva é o grupo Cid que sabe. Quem está falando é Bobô, campeão brasileiro pelo Bahia em 1988, tá? O Bahia voltou a fazer uma partida muito ruim e foi salvo pelo VAR mesmo. Antes de mais nada, eu vou, digamos assim, esclarecer essa situação do VAR aqui, tá? Ontem, eu fiz uma postagem na minha comunidade, onde eu falei que o VAR ajudou o Bahia, tudo bem. Na minha postagem, eu falo o seguinte, que o VAR, ele veio para o futebol para tornar o futebol mais justo. E quando eu falo que o Bahia foi salvo pelo VAR, foi porque se não existisse o VAR, olha só, presta atenção, baiano, se não existisse o VAR, aquele gol, o terceiro gol do Cruzeiro, teria sido validado, teria sido validado. E o Bahia teria perdido o jogo por 3 a 2. Então, o Bahia foi salvo pelo VAR, mesmo o VAR estando ali para fazer o que é correto, anular o gol, porque foi impedimento. Mas existem determinados impedimentos que só o VAR, galera. O Bandeirinha não vê, o Juiz não vê. Muitas vezes, nós que estamos na televisão, no estádio, a gente não vê só o VAR, por questões milimétricas. Então, nesse sentido, o VAR apareceu no futebol para tornar o futebol mais justo. Foi impedimento, foi impedimento. O gol do Cruzeiro foi corretamente anulado, mas foi anulado pelo VAR. Isso é nesse sentido que eu digo que o Bahia foi salvo pelo VAR. Só que a galera é tão clubista, a galera fica cega, cega, porque é um torcedor do esporte falando, e o clubismo impera, que a galera não consegue enxergar isso. O Bahia foi salvo pelo VAR, senão o Bahia teria perdido aquele jogo contra o Cruzeiro, por 3x2 dentro da Fonte Nova. Já o Fortaleza, na minha opinião, o Fortaleza está cansado, tá galera? Vamos falar sobre o empate do Bahia e a derrota do Fortaleza neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu também espero que a minha explicação, pelo que eu falei do VAR, eu acho que já deu para entender, né galera? Que eu não quis dizer que o Bahia foi favorecido para adjudicado nem nada. O que eu quis dizer é que o VAR salvou o Bahia, porque sim, porque foi um tipo de impedimento que só mesmo o VAR poderia marcar, senão o Bahia teria perdido o jogo por 3x2, tá? Falando em perder o jogo por 3x2, o Bahia abriu o jogo, fez 1x0 o gol do Biel, depois o Cruzeiro foi e virou o jogo, o Cruzeiro virou o jogo, e aí depois o Bahia com o Arthur Salles empatou o jogo, tá? Mais uma vez o Bahia não vence na Fonte Nova, mais uma vez o Bahia não vence na Fonte Nova, frustra o seu torcedor, já são 6 jogos sem vencer, se não me engano, no Campeonato Brasileiro, cada vez mais caindo na classificação, e a sorte do Bahia é que ainda tem ali um Corinthians que insiste em não ganhar de ninguém, tem um Vasco que insiste em não ganhar de ninguém, Vasco que, quando eu estou, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Vasco estava perdendo por 2x1 da equipe do Internacional, ou o Vasco que insiste em não ganhar de ninguém, tem um Curitiba que não reage de forma alguma, nenhuma, e aí o Corinthians, não, o Bahia vai conseguindo se manter fora da zona de rebaixamento, mas vem cá, se o Bahia não reagiu o mais rápido possível, até quando vocês acham que o Corinthians vai ficar sem ganhar jogo, ou o Vasco? Ou vocês acham que a zica vai ser tão grande, que Bahia, Vasco e o Corinthians vão se abraçar os três e vão cair para a segunda divisão, vocês acham isso? Vocês acham mesmo? O próximo jogo do Bahia é na Fonte Nova, é na Fonte Nova, e será contra o Palmeiras, Palmeiras este, que estava despachando o São Paulo, tá? Eu sempre falo no momento que eu estou gravando esse vídeo, porque eu estou gravando o vídeo e a rodada está, os jogos estão acontecendo, então o Palmeiras estava vencendo o São Paulo por 2x0, 2x0, São Paulo esse, que está aí no G10 do Campeonato Brasileiro, eu posso até dizer um dos líderes, porque eu falo G10 para ser bonzinho, porque o São Paulo está ali no G6, G7, G8 do Campeonato Brasileiro, fazendo uma campanha boa, indo, quem sabe, para o Libertadores da América via Campeonato Brasileiro, ou na fase de grupos, ou na pré-Libertadores, o São Paulo, ele vai perder jogos, né galera? Perdeu, vai perder para o Palmeiras, muito possivelmente 2x0, perdeu para o Sport na Copa do Brasil, passou nos pênaltis, mas Dorival arrumou a casa, então em qualquer momento o São Paulo vai voltar a ganhar, tá? Então o Palmeiras venceu este time, o São Paulo que está sendo um time organizadinho por parte do Dorival Júnior. Vocês acham que o Bahia vai vencer o Palmeiras na Fonte Nova? Eu não acredito. Ah, Linésio, mas o Fortaleza venceu o Palmeiras. É, venceu, outro contexto, né? Outro contexto, o Palmeiras tinha vencido lá em São Paulo por 3x0, pela Copa do Brasil, e aí foi para o Ceará, jogar no Castelão contra o Fortaleza, com o placar de 3x0, aí o Palmeiras tirou o pé, o Palmeiras tirou o pé, pô, aí o Ceará, o Fortaleza foi lá, Fortaleza, Fortaleza foi lá e venceu 1x0, massa, mas nitidamente o Palmeiras meio que, ó, calma aí, pô, calma aí, não vamos entrar em dividida, os caras ganharem, deixa, deixa, 1x0, a gente passa pelo placar agregado, simples, você não pode comparar um jogo de Copa do Brasil, com uma situação diferente, digamos assim, realidade diferente, do que um jogo em um campeonato de ponto corrido, o Palmeiras precisa vencer, precisa vencer o Bahia, e o Palmeiras vai buscar os 3 pontos na Fonte Nova, tá, e você aí, torcedor do Bahia, você vai ter que se virar, o Bahia vai ter que se virar, e como eu sempre venho falando aqui, um time fraco, mal armado, certo, joga ruim, o Bahia joga feio, culpa do Renato Paiva, que continua dizendo que não deve satisfação à torcida, que deve satisfação ao Grupo City, mas foi o torcedor do Bahia que colocou quase 40 mil pessoas na Fonte Nova contra o Cruzeiro, foi o torcedor do Bahia também que no outro jogo colocou quase 40 mil também, foi o torcedor do Bahia que colocou quase 40 mil também na Copa do Brasil, então, meu irmão, se o cara não deve uma satisfação ao torcedor do Bahia, sinto muito, o Renato, realmente o Renato Paiva não sabe onde está pisando, mas, isso pode ter culpa também do Grupo City, os caras lá nas reuniões dele internas dizem, ó, liga para o torcedor não, aqui quem manda é a gente, liga não, o torcedor é emocionado mesmo, o torcedor é pura paixão, emoção, liga não, faz o teu trabalho, você vai receber pressão aí, mas nós te seguramos aqui, então, o Renato Paiva está de boa, porque você não vê um Cadu Santoro dizer nada, você não vê lá o outro lá do Grupo City, que já se mandou, está comemorando lá o título do Manchester City na Liga dos Campeões, o Soriano, e a bomba ficou aí, e os que estão aí não dizem absolutamente nada, ninguém dá satisfação à torcida, esse é um lado um pouco ruim da SAF, a SAF vem para salvar o clube, vem para trazer títulos, a longo prazo, assim, de primeiro é um pouco difícil, mas a longo prazo vem para trazer títulos, mas por outro lado, eles ignoram completamente a torcida, eu espero que, se esse grupo do Newcastle, que está aí conversando com o Sport, segundo rumores, não tenha as mesmas atitudes de um Grupo City, mas, eu acho que eles pensam igual, enfim, sobre o Fortaleza, na minha opinião, eu já tinha dito aqui, que o Fortaleza não venceria o Botafogo, que seria um jogo difícil, contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, no Engenhão, e deu o que deu, o Botafogo venceu o Fortaleza por 2x0, mas na minha opinião, o Fortaleza está cansado, galera, o problema do Fortaleza, não é peça de reposição, o problema do Fortaleza, não é time ruim, não, o Fortaleza joga mais que o Bahia, e o Fortaleza tem um elenco melhor que o Bahia, o problema do Fortaleza, é cansaço, para mim, o Fortaleza está cansado, aí o torcedor do Bahia pode chegar aqui e dizer, peraí, Linésio, o Bahia também está cansado, ok, ok, beleza, o Bahia pode estar cansado também, mas o Bahia joga muito pior, o Fortaleza joga muito mais que o Bahia, muito mais, muito mais, e assim, não adianta vir aqui chorar nos comentários, o Fortaleza joga muito mais que o Bahia, e sim, o Fortaleza está cansado, o Fortaleza está cansado, e depois você vê aí o Renato Paiva dizendo que necessita reforços, pô cara, contrataram 19 jogadores, gastaram mais de 80 milhões, contrataram errado, simples, simples, contrataram errado, o Fortaleza gastou 10 milhões, o Fortaleza gastou 10 milhões, nesse elenco aí que vocês estão vendo, já o Bahia gastou 80, é treinador meu filho, é treinador, tá, então, enfim, vamos ver aí se o Fortaleza se recupera, vamos ver se o, se o Bahia também vai se, tentando se recuperar, mas, a missão do Bahia eu acho, que é mais difícil, tá, não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, tchau galera, tchau galera, tchau galera,